Fala galerinha, tudo bem com vocês? Meu nome é Alan e no vídeo de hoje vou estar ensinando pra vocês como tá regulando esse Pioneer Mix Trax, tá galera? Bem fácil, vou estar mostrando todas as regulagens, desde áudio a relógio, tá bom? Então acompanha esse vídeo que tá bem legal. E se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aí embaixo, já deixa aquele like, aquele curtir também que vai estar ajudando muito. Então é isso, sem enrolação, bora pro vídeo? Então pessoal, tamo aí pra gente ver o aparelho da Pioneer Mix Trax MVH-X17-8UI. A gente tá fazendo as regulagens deles aqui, é bem fácil. Primeiro a gente vai estar ligando o rádio, né? É CRC. Top, né? Ligamos ele. Regulagem, pra você que tá vendo essa sem pendrive aí, eu prefiro que você deixe no auxiliar. Vamos apertar a CRC, vamos pro auxiliar. A partir daqui a gente vai regular, tá bom? De início, pessoal, a gente tem as regulagens padrões que são aqui pelo botão do volume. Tá vendo? Ó, vou apertar aqui o botão do volume uma vez. Aí você vai girar, ó, pra o botão, como se fosse aumentar o volume. Aí vai ter várias regulagens, tá vendo? Sistema, Mix Trax, áudio. Tá vendo? Aí eu entrei aqui em áudio. Aí tem aqui, ó, Fader. Fader, pra você que não sabe, é pra jogar o som pra trás e pra frente, tá? Então, você vai deixar de acordo com o que você achar melhor. E, na dúvida, deixa no zero, que é o centro. Jogar pro lado. Balancer. Balancer, pessoal, é pra gente jogar o som pra direita ou jogar o som pra esquerda, tá? Então, se você quer que funcione tudo, deixa no centro. Equalização. Temos aqui equalização custom, que é a que a gente modifica. Flat, pop rock, eletrônica, samba, sertanejo, pro. Tá bom? Então, você vai deixar daqui a mais te agradar aí. Beleza? Vamos voltar aqui. Loadness. Loadness, pessoal, tem o baixo, médio e alto. O loadness na linguagem mais do povo, pra você saber aí, é um super grave. No baixo vai dar um grave um pouco mais, um pouco mais, mais no médio. E o alto é pra dar bastante grave. Então, você vai deixar de acordo com o que você achar melhor. Basebost é uma espécie de grave a mais. Se você quer mais grave, deixa no mais. Se quiser menos, deixa no zero. Entendeu? ConfigHPF. Aqui são os cortes, tá, pessoal? Tá vendo? Então, você vai deixar de acordo com o que você quiser ou deixa off. Tá bom? Se você não souber mexer. SLA é uma espécie do volume aumentar mais rápido, pra você entender. Se tiver mais 4 ou com pouco volume, com pouco ganho no comando aqui, já vai estar tocando bem alto. Se você deixar no zero aqui, vai tocar mais baixo. E também muda a qualidade de som. E isso vai ser de acordo com o que você tem de som aí. Tá? Essas são as equalizações mais básicas que todo mundo deve conferir no rádio. Tem um detalhe, pessoal, porque eu não sei o que você vai estar ligando no seu som aí. Se é caixa, se é alto-flante original. Faz assim, deixa nos comentários sobre mim, que aí eu decido qual que vai ser as boas aqui e te falo. Tá? Tô te mostrando onde você acessa pra regular. Não estou ensinando uma regulagem específica pra ninguém. Fechou? Feito essas regulagens aqui, você vai voltar com a setinha. Tá vendo? Agora tem uma regulagem, vamos voltar tudo, de áudio, que ela fica meio escondida. Você vai desligar o rádio, SRC, desligou. Aí você vai segurar a bolinha do volume, tá vendo? Aí habilitou umas funções. Você vai aqui, ó, inicial, inicial. Aí tem aqui, modo FAL, RCA. Vamos entrar. Trás, trás, é pra sair voz e grave nos alto-falantes, na corneta. Se você deixar subwoof, subwoof, vai sair só grave no RCA. Então, caso o seu módulo de corneta parou de funcionar, tá saindo só grave, pode ser isso. Na dúvida, deixa no trás, trás e liga o rádio. Fechou? Essas são as equalizações aqui, pessoal, de áudio. Agora as equalizações aqui de sistema, ó, vamos entrar aqui áudio, sistema. Temos aqui a linguagem do aparelho, ajuste de relógio pras horas, 12 ou 24 horas, a utopia, tá vendo? Então aqui você acessa bastante regulagem. A gente tem aqui o Mix Tracks também, pra você modificar ele. Fechou? Bem fácil, não tem segredo. Faz assim, ficou com dúvida? Deixa pra mim nos comentários. Fala o que você tem de som, se é original, se é o mesmo rádio. Eu acho que eu vou te ensinar uma regulagem top. Assim que eu puder, eu vou estar respondendo o seu comentário. Ou me chama lá nas redes sociais, no Instagram. É bem mais fácil a gente estar conversando. Fechou? Então tá aí pra você como regular o aparelho de rádio da Pioneer. Tá bom, pessoal? O modelo dele é MVH-X17-8i Mix Tracks. Fechou? Então, galerinha, chegamos aí, ó, até o final. Viu como é que é bem fácil fazer essas regulagens? Deixa pra mim nos comentários se você conseguiu, o que você tem de som automotivo aí, sua caixa, módulo, potência. Eu me tá te dando uma regulagem mais específica, tá bom? É isso aí, pessoal. Tamo junto. Até a próxima.